Copanvap 2013, oferecimento Lojas Calu e você, uma parceria sem limites em Uberlândia, Guriantã, Monte Alegre de Minas, Ituiutaba e Tupaciguara. O Leon Center, troca de óleo três vezes no cartão, três litros a partir de vinte e sete reais, limpeza de bico trinta reais, Leon Center, compromisso com a qualidade. Era uma das três primeiras cidades do Triângulo e ainda que detém o título de capital do leite, é com o jeito bem urbano que Prata se apresenta. Traços dos quase duzentos anos de história contrastam com o novo. O centro comercial é moderno e até agitado para uma população de vinte e cinco mil habitantes, mas o pratense não perdeu as raízes. A praça, por exemplo, ainda é ponto de encontro de gerações. E manter essa tradição não é difícil para seu Baltazar e seu Baldair, com um happy hour estilizado. A cidade tem muita coisa boa para mostrar, né? Tem, inclusive, quem gosta de dançar forró na avenida lá em cima tem um salão de forró todo fim de semana. Tem música, tem movimento, uma coisa puxa a outra, a dona Terezinha estaciona o carrinho e no patati-patatá a funcionária pública vai para a segunda jornada do dia. Mudar da cidade então para quê, né, dona Terezinha? Nunca, jamais, vou mudar para o cemitério. E o que é que nessa cidade tem de tão bom assim, dona Terezinha? Olha, a gente trabalha, pitou aqui, criou minha família aqui, né, então o que eu consegui, conquistei minha vida foi aqui. E para a moçada, para a geração da Thaleia, o que mais brilha na cidade de Prata? Muitas coisas, sair, divertir, na avenida, ter festa, tem muita coisa para fazer. Esse é o dia a dia de quem é de Prata, e para o turista, bom, esse é assunto para outro campo. Longe de ser algum tipo de alquimia aí, com o devido perdão pelo trocadilho, mas se há algo em que Prata é ouro, é aqui, no futebol. O time da cidade é um super campeão, são nove títulos regionais. A pratense é a atual campeã da Copa Anvab. E nada disso acontece assim, por acaso. Na verdade, acontece porque tem um, Adilson Lemes Vieira, 22 anos transformando os talentos de Prata em ouro nas competições. Ele é a atração turística da cidade, quando a pratense põe o time em campo. O treinador é outro, mas o elenco todinho passou pelas mãos e pelas lições do professor Adilson. É o mais importante que eu falo para os meus atletas, desde pequeno, ensino para eles. Humildade em primeiro lugar, educação. Porque essas duas coisas, tendo essas duas coisas em conjunto, vai longe. Está aí o 10 aí, o João Paulo, goleiro aí, patróleo, jogou domingo. Nós fomos campeões ano passado aqui, amador. Com eles, comigo. A meninária toda no campeonato, nós fomos campeões. Mas o que é? Humildade. Hoje você está aí jogando, tem prova, está provando em campo. Mas então eu acho que assim, a par da gente, a minha parte eu faço. Que é a parte mais importante, que é disciplina, educação e humildade em primeiro lugar.